Convocação para a Assembleia Geral do Condomínio Hoje, às 19h, no Salão de Festas Segunda chamada, 19h30 Desde já agradeço a presença e a colaboração de todos Muito obrigado Eu gostaria de relatar Terça passada No 601 O caos por lá se instalou Está indescritível Está insuportável São verdadeiros animais Não têm escrutos Não deixam ninguém dormir Ninguém consegue estudar As leis do condomínio Temos que respeitar Como remédio pra dormir Pressão É alta Caiu de cama uma vez Já tive falta de ar Achei que ia morrer Não sei se vou suportar Existe neste prédio Falou palavrões Falou palavrões Falou palavrões Três, três, quatro da manhã Uma música altíssima Gritaria, falta de respeito Violação Palavrões E todo tipo de conversa Descaso total com os outros moradores As leis do condomínio As leis do condomínio Prego silêncio Durante a madrugada Principalmente num prédio Onde existem famílias de bem Que possuem bebês Estudantes que levam a vida a sério A faculdade Os que pegam trabalho Às sete da manhã Todos os dias Precisamos de uma solução imediata Morador do Exército Ativar Muito obrigado, um grande prazer Que a gente tá se podendo Um abraço